Se eu fosse listar todos os presidentes e primeiro-ministro que condenaram o golpe, esse programa não daria tempo. Então, agora, na verdade, é o seguinte, vamos falar o contrário. Houve algum presidente de país ou primeiro-ministro que apoiou aquelas manifestações, que agora acho que o termo insurreção fascista é muito bom, nenhum, zero. Bom, mas e amigos dele, por exemplo, primeiro-ministros de extrema-direita, também condenaram aquilo que aconteceu em Brasília. Para nós avaliarmos, aquilatarmos, o grau de isolamento internacional e nacional que ele está submetido. E eu vou dar só três nomes internacionais de extrema-direita que condenaram. Começando pela Itália, a Giorgia Meloni, que é um lugar que ele diz que talvez queira ir e vai pedir nacionalidade, condenou enfaticamente. A Índia, o Nerandramode, é do BRICS, está se afastando até dos Estados Unidos, mas é um homem de direita, ele é de um partido hinduísta, racista, anticristão e antimuçulmano. E a menina dos olhos do Bolsonaro, Benjamin Netanyahu, que vai voltar a governar Israel pela quarta vez, ele já tinha governado, somando tudo, 13 anos, ganhou mais quatro anos agora, que formou o pior governo da história, o mais de extrema-direita, também ele condenou. Ele veio na posse de Bolsonaro. O primeiro-ministro de Israel não vai na posse de ninguém, seja de um partido ou de outro que está no governo lá, eles não costumam ir em posse. É um partido pequeno, é tudo cheio de polêmicas, é se unir, mas não sei o quê, eles acham melhor não ir. Ele veio na posse de Bolsonaro e agora condenou. Então isso, eu já quero pegar até um gancho, nós temos muito assunto para falar. o isolamento dele não é só internacional, que reflete o que foi esses quatro anos de desgoverno, o Brasil não teve governo, os livros de história vão começar já, então a refletir o que foi esse... Eu não tenho palavras para descrever esses quatro anos, que não é que terminaram, eles estão ainda lutando para ter alguma presença, e estão lutando da pior forma possível, a forma de vandalizar patrimônio público, características claras de terroristas. Sobre o isolamento, é o isolamento interno, e a maior demonstração do isolamento interno foi aquela reunião que o Lula fez com o chefe dos poderes, o Pacheco não tinha chegado, mas estava o representante do Senado, e aquela travessia da Praça dos Três Poderes, ali repleto não só de autoridade, e entidades como representante das instituições de Estado no Brasil. Ou seja, Conde, a pergunta que mais se coloca, com tudo isso, Bolsonaro será preso, eu acho que aumenta a probabilidade da sua prisão. Essa iniciativa do bloqueio das suas contas, pedidas por um procurador de contas, que atua no TCU, isto foi de uma coragem muito grande, porque ele vai na linha da decisão que o Moraes tomou, não é só apoiador, financiador, incitadores também, ele é mentor disso, ele incentiva, ele apoia esse tipo de coisa. Então, o cerco a ele está muito grande, mas, claro, nós, como dialéticos, temos que ver, esta ideia da prisão, ela está ganhando força na sociedade, e eu, o Anderson Torres, vai descer em Cumbica, ele vai ser preso, não sei se ele vai direto para Brasília, vai ser preso. O Ibanhez pode vir a ser preso, se não for ser, ele não volta ao governo de Brasília. Agora, e Bolsonaro, ele é o grande. Ainda tem seguidores, você viu que o decreto de intervenção na Câmara passou por unanimidade, e no Senado ainda teve oito votos contrários, que são os mais fascistas dos fascistas, a começar pelo filho dele. Então, mas tem 19 deputados e senadores já identificados, inclusive o Magno Malta, foi visto com uma máscara, ele quebrando o Senado, ele que é um cara que vai voltar para aquela casa de lei, ele ajuda a depredar. Então, a Carla Zambelli, Bia Kicis, esses setores parlamentares de extremíssima direita, eles correm o risco, alguns deles, de serem caçados, outros de ficarem muito isolados na questão da política interna, nacional, no parlamento, não pegar nenhum cargo, nem na mesa, nem na nenhuma comissão. É isso. Legenda Miran, aqui no Bom Pra Todos. Olha, nós estamos com uma audiência fantástica, mais de duas mil pessoas aqui ao vivo conosco, então, no YouTube, fora as pessoas que estão nos vendo na TV aberta na Grande São Paulo, que é um número, inclusive, muito maior do que esse, e também na FM Rádio Brasil Atual, mas eu preciso pedir para vocês o seguinte, uma coisa muito séria, você que está nos assistindo aqui, estou falando com você, dê o like aqui na nossa transmissão, nós precisamos, tem duas mil pessoas assistindo e 700 likes, está errado, vocês precisam dar o like, esse número precisa ser mais compatível, tá bom? Então, estou aguardando aqui, é só clicar ali no joinha, aí eu dou um joinha para vocês também, fica tudo joia. Leogênio, vou pôr o Leogênio de novo na tela, meu querido, o Edu que está aqui na técnica, deixa eu ler alguns comentários aqui, do nosso bate-papo, o Marcos Somag está aqui perguntando, já está na hora de prender generais envolvidos, obrigado pelo superchat, Rafa Pascotto está dizendo, a Rádio Direita organiza a massa, que era a principal meta da esquerda, temos de voltar a nos fortalecer, na base popular urgentemente, Clínica das Lanternas está dizendo aqui, conseguimos sobreviver sem governantes, mas não mais conseguimos sobreviver sem produções e transportes. A gente teve ataques também estruturais no Brasil, o que é gravíssimo, torres de transmissão de energia, refinarias, é um ataque que tem o seu, que tem a sua concepção, o seu conceito e o seu mandante. Curioso que na imprensa internacional, Bolsonaro, a palavra, o nome, estampou todas as manchetes como o mandante dessa invasão do Capitólio à brasileira. Na imprensa brasileira nem tanto. Na imprensa brasileira já foi mais uma coisa assim, parecia quase uma manifestação popular. Agora eu queria te perguntar uma coisa muito específica, Legenda, você que conhece bem ali o contexto da política americana e estadunidense, muita gente disse que a resposta do Brasil a essa invasão foi muito mais enérgica do que a resposta que os Estados Unidos deram ao Capitólio há dois anos atrás. Inclusive os jornalistas estadunidenses dizendo isso. Como é que você vê essa percepção? Não, por coincidência, sexta-feira entrou na HBO, infelizmente é pago, esse documentário não está disponível para quem não for assinante. Um documentário de duas horas e meia, eu já assisti ontem, sobre o Capitólio. O Capitólio aconteceu dia 6 de janeiro de 2001. ele aconteceu 37 dias depois do dia 20 de novembro de 2020, quando o Biden foi eleito. O que era 6 de janeiro? Era a homologação pelo colégio eleitoral, lá é completamente diferente, eles fazem essa reunião, mas após só seria dia 20 de janeiro. No dia 6 estava em andamento a sessão de homologação e o Capitólio foi cercado. Que documentário eu recomendo? Parece que tem o mesmo manual que foi adotado. Aliás, eu comentei aqui nesta televisão, não se pode chamar aquilo que aconteceu lá no Capitólio, de golpe. É dar àquelas pessoas um valor na sociedade que eles não têm. É dar a elas um apoio, uma articulação, fora daquele movimento de tomada no Capitólio, que eles não têm. A mesma coisa vale para o Brasil. As cenas são parecidas, tem muita semelhança, mas também tem suas diferenças. Aqui no Brasil aconteceu 70 dias depois. Só que no dia 12 de dezembro houve um ensaio geral. Isto que aconteceu no Brasil pode ser chamada de tentativa de golpe? Bom, muitas pessoas usando esse termo tentativa de golpe. Eu prefiro insurreição fascista, eu prefiro um termo, porque eu tenho que ser preciso, eu sou um sociólogo marxista, materialista dialético. Isto não há nenhuma articulação, não tem eco em nenhuma instituição, nenhuma entidade, nem parlamentares fascistas apoiam uma coisa dessa. Então, dizer que isso é uma tentativa de golpe é, de fato, valorizar esta gente que defeca e que quebra patrimônio público, depreda incalculável, vasos chineses, quadros de cavalcante. Então, eu estou com esse posicionamento. Então, eu estou com esse posicionamento.